Aperta eu, aperta eu, aperta eu Oi, beija eu, oi, beija eu, oi, beija eu Caso comigo, caso comigo, caso comigo Namora eu, namora eu, namora eu Aperta eu, aperta eu, aperta eu Oi, beija eu, oi, beija eu, oi, beija eu Ei, na cabeça e assim mora Porrozão, bancada, louca, patrão Oh, moreninha, por que que você chora? Eu sei que morre, morre, eu nasci sobra de ter Eu sou solteiro, eu tenho como isso Não tem nada com isso, eu nasci pra amar você Oh, moreninha, por que que você chora? Eu sei que morre, morre, eu nasci sobra de ter Eu sou solteiro, eu tenho como isso Não tem nada com isso, eu nasci pra amar você Caso comigo, caso comigo, caso comigo Namora eu, namora eu, namora eu Aperta eu, aperta eu, aperta eu Oi, beija eu, oi, beija eu, oi, beija eu Caso comi, o caso comi, o caso comi eu Na hora eu, na hora eu, na hora eu Aperta eu, aperta eu, aperta eu Oi, beija eu, oi, beija eu, oi, beija eu E na emenda, maracona direito E na emenda, pra corda não reventar E na emenda, quer ou não é de respeito Todo mundo satisfeito, ficando de inventar E na emenda, tem moça que quebra a jura E na emenda, tem cor não pode inventar E na emenda, um cacanolho, viola, uma viola Na hora, não deixa a rima quebrar E na emenda, eu vou fazer um engenho E na emenda, de corda de caroá E na emenda, quer um trabalho bonito Por levar as escambidas na hora de inventar E na emenda, os velhos estavam brigando E na emenda, me deram pra brigar E na emenda, de ser daqui deu mó O voo enganou vovó na hora de inventar E na emenda, maracona direito E na emenda, pra corda não reventar E na emenda, quer ou não é de respeito Todo mundo satisfeito, brincando de inventar E na emenda, tem moça que quebra a jura E na emenda, de cor não pode inventar E na emenda, um cacanolho, viola, uma viola Na hora, não deixa a rima quebrar E na emenda, eu vou fazer um engenho E na emenda, de corda de caroá E na emenda, quer um trabalho bonito Por levar as escambidas na hora de inventar E na emenda, os velhos estavam brigando E na emenda, de ser daqui deu mó O voo enganou vovó na hora de inventar Alô, Mery Chega aqui, tá junto com a gente Pode chegar pra cá Oi Cantar o índio excepcional em ritmo de arraia Se todos se unirem, a força será bem maior Estas crianças merecem um mundo melhor Um dia, ao olharem seus olhos Irão perceber o que querem dizer De sua mão, pois a minha esperança é você Tinha você por acaso perder a esperança Pode buscá-la nos olhos de uma criança Que faz o sorriso brotar Não vai encontrar mais razão pra chorar Me dê sua mão, pois a minha esperança é você Muitas não sabem falar Outras não podem correr Mas se você der amor Elas irão compreender Todos na mesma oração Queremos você Em nossa canção Me dê sua mão, pois a minha esperança é você Todos se unirem, a força será bem maior Com certeza! Estas crianças merecem um mundo melhor Sentia o olhar em seus olhos E não perceber o que querem dizer Me dê sua mão, pois a minha esperança é você Sentia você por acaso perder a esperança Pode buscá-la nos olhos de uma criança Que faz o sorriso brotar Não vai encontrar mais razão pra chorar Me dê sua mão, pois a minha esperança é você Tem umas crianças assim, ó Precisando de você Muitas não sabem falar Outras não podem correr Mas se você der amor Mas se você der amor Elas irão compreender Todos na mesma oração Queremos você Em nossa canção Me dê sua mão, pois a minha esperança é você Me dê sua mão, pois a minha esperança é você Por razão, pancada louca, fazendo essa festa bonita Obrigado, Fábio Barbosa Obrigado, Fernando Choque, nosso secretário Obrigado, prefeito Rony Romaciel Sempre podemos contar com você Tenho certeza de eles Segura! Arrocha pancada louca! Eu quero mandar só um alô, presidente Desculpa! Arrocha pancada louca! E aí ...nos apoiando, a Secretaria de Turismo na pessoa do secretário Fábio, também a nossa gratidão, Fernando, desculpa, perdão, Fernando do Jorge, é porque o Fábio Barbosa também é muito presente, ele é diretor, mas, Fernando, ó, valeu pelo apoio, nós estamos muito felizes, agradecidos, e até o ano que vem, nós queremos que essa pandemia esteja passada, porque, apesar dela querer nos distanciar, mas a inteligência digital de todos esses gênios que esteve aqui nos auxiliando fez com que nós estivéssemos perto e que nós fizéssemos uma grande festa. Que pena que os nossos alunos não estiveram, que é uma das festas que eles mais gostam, mas eu creio que, da sua casa, cada um também fez a festa junto com a gente. E um beijo no coração de todos que contribuem com a gente. Lohane, um beijo para você e de toda a equipe. Um beijo a todos os nossos alunos. Essa festa é para vocês. Só mandar um beijão para a Gabriela, que está lá em São Paulo, e pediu para mim dar um alô, pancada louca, dar um alô para vocês, tá? Um beijo, Gabriela. Obrigada, pancada louca, estava todo mundo louco por vocês, né? E tenho certeza que todo mundo afastou o sofá e sacudiu a poeira. Obrigada, gratidão por estar conosco nessa grande missão. Obrigado a vocês, gente que agradece, grande amiga Beira e toda a equipe da Pai. E falar assim o seguinte, sempre que vocês precisarem, não se acanjem, sinta-se à disposição, porque o que a gente puder fazer, o forrozão pancada louca puder fazer por vocês, a gente está de portas abertas para acolher a cada um de vocês, tá bom? Obrigado a toda a equipe da Pai pelo carinho e pela atenção que vocês têm com cada músculo de Porto Nacional, não só de Porto, mas de cada região que vocês têm aquele carisma com a gente, tá bom? E com certeza vocês podem contar com a Pai também. Obrigado pelo carinho. Tá ok. E aqui a gente vai fazer a saideira, forrozão pancada louca, era uma aula toda especial, meu grande parceiro Zico dos Teclados, valeu, grande potência, a galera lá de Cangas, ligadinho, grande parceiro Ando, Segurança, toda a equipe do forrozão pancada louca, grande parceiro Diego Produções, meu grande parceiro Samuel Produções, Obrigado pelo carinho, vamos cabecinha, vamos fazer a saideira. Vamos, senhor! Vamos, aqui vocês pegam e a gente manda! Só você faz meu coração querer Já me coube com o outro, mas não consigo te esquecer Zico, abraço, só você que tem O seu beijo, só você que tem Volta, bebê, volta, neném, se não for você não é mais ninguém Se o abraço, só você que tem O seu beijo, só você que tem Volta, bebê, volta, neném, se não for você não é mais Eu tô com saudade Aquela zenadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném, se não for você não é mais Volta, bebê, volta, neném, se não for você não é mais Eu tô com saudade Daquela zenadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném, se não for você não é mais Eu tô com saudade Daquela zenadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném, se não for você não é mais Ninguém, cabecinha Já cuide uma boa Volta, senhor, por quê? O sucesso toca aqui no patrão Só você faz meu coração Já me movi com muito, mas não consigo te esquecer Se o abraço, só você que tem O seu beijo, só você que tem Volta, bebê, volta, neném, se não for você não é mais ninguém Se o abraço, só você que tem O seu beijo, só você que tem Volta, bebê, volta, neném, se não for você não é mais Eu tô com saudade Daquela zenadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném, se não for você não é mais Eu tô com saudade Daquela zenadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném, se não for você não é mais Eu tô com saudade daquela nadinha que tu tem E volta bebê, e volta neném, se não for você não é mais Eu tô com saudade daquela nadinha que tu tem E volta bebê, e volta neném, se não for você não é mais Eu tô com saudade daquela nadinha que tu tem De volta, bebê, de volta, neném Se não for você, não é mais ninguém Obrigado por assistir Obrigado por assistir